Na noite desta segunda-feira 11, foi inaugurada na Santa Casa de Misericórdia de Piuí a unidade de atendimento Dr. Rui Manuel dos Prazeres Xavier. Ginecologista, obstetra e cirurgião geral, Dr. Rui morreu na manhã do sábado 14 de novembro de 2020, aos 67 anos, no Hospital Vila da Serra, em Belo Horizonte, após enfrentar uma árdua batalha em decorrência de complicações da Covid-19. Dr. Rui era natural da freguesia de Póvoa do Conselho, em Portugal. Chegou ao Brasil em 1968, com apenas 15 anos. Morou, trabalhou e estudou em Belo Horizonte. E com muito esforço, formou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em 1981. Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia, e em 1984 mudou-se para a região de São Roque de Minas e Piuí. Foi casado com Emília Belisario Xavier, teve quatro filhos. Os médicos Dr. Luiz Gustavo, Dr. Eduardo e as filhas Júlia e Renata. O Jornal da Onda esteve presente na inauguração em homenagem ao médico, e muito emocionada, Dona Emília Belisario falou que esta homenagem representa para a família de Dr. Rui. Esta homenagem representa para mim e para a família, nós estamos muito contentes com esta homenagem, e representa o reconhecimento da Santa Casa, pelo trabalho que o Rui fez durante estes 32 anos que ele praticou Medicina aqui em Piuí. Então, eu acredito que hoje ele também está feliz, porque ele sempre quis uma medicina de qualidade, e ele se esforçou e contribuiu para que esta medicina de qualidade aqui em Piuí fosse exercida. Então, eu acho que foi um reconhecimento, e nós estamos muito felizes com esta homenagem. O provedor da Santa Casa, o Sr. José Soares de Mello, falou da expectativa com mais este local de atendimento. Este novo serviço da Santa Casa, ele vai atender planos de saúde em particular. É uma exigência do governo do estado de Minas Gerais, e vem atender a uma demanda da Santa Casa de atender, receber pelos atendimentos particulares. E vai contribuir muito para desafogar o pronto-socorro, porque ele vai fazer as duas coisas. Vai gerar recursos para a Santa Casa e vai desafogar o pronto-socorro. Então, eu acho que é uma ideia que o governo do estado teve, e a exigência dele, nós acreditamos que vai dar muito certo, vai melhorar muito o atendimento à população. Amanda Costa, diretora executiva da Santa Casa, explicou como será o funcionamento desta nova unidade de atendimento. Essa unidade de atendimento, ela vai funcionar para os pacientes de convênio e particular. É uma unidade que nós colocamos para desafogar o pronto-atendimento municipal e também dar uma área nova para esses pacientes que possuem convênio e que buscam atendimentos particulares aqui na nossa Santa Casa. Por fim, Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde, comentou sobre a importância de mais este ponto de atendimento na Santa Casa, para a população de Piuí e região. Olha, a importância para a Santa Casa, dessa unidade, é porque é maior conforto no atendimento, maior comodidade, acolhimento, humanização. E nós estamos agora com um programa que é o Valora Minas. Então, assim, o que puder investir, melhorar os hospitais, é de bom tamanho para a gente crescer no Valora Minas. Então, acho que estão de parabéns, ficou muito bom, ficou muito, assim, confortável, um acolhimento perfeito. Eu tenho certeza que a qualidade vai melhorar também.